O goleiro da Seleção do Uruguai, Alan Patrick, que momento o Alan Patrick diz que é o melhor momento da carreira, quer ser jogador de sábado. Léo se complicou, legal. Saiu da direita, veio aqui pra esquerda, deu um passe na fogueira e perdeu. E olha a bola, lá vem o Enner pedindo a bola. O Alan Patrick pensa, tem o Enner, tem o Alan Patrick. Wanderson, Alan Patrick gira, na cavadinha, que bolão pro Maurício. Gol, Alan Patrick, cavadinha, faz e me abraça. Maurício! Joga bem o Inter no Rio de Janeiro, Alan Patrick. E depois o jogo, na sequência, Santos e Coritiba, Coritiba e Santos. Aí o maestro, Alan Patrick. O Alan Patrick errando no lance de contra-ataque, pensou, pô, esse não é o Alan Patrick, o Alan Patrick é aquele da bola. Bola trabalhada na entrada da grande área, Alan Patrick, tem tabela, Alan Patrick cai, segue o lance. Maurício flutuando livre. Olha o espaço que o Inter encontra. Wanderson, pete a escalação da goleada e joga bem mais uma vez. Lá vem o Internacional, bola na entrada da grande área. 1 pro Internacional. Gol do Maurício na décima assistência do Alan Patrick no ano. A gente vê quando o cara é diferente, quando a gente tá vendo o jogo aqui de fora, como a gente tá vendo aqui numa visão privilegiada aqui de cima. Maurício, Alan Patrick. Wanderson pediu na esquerda. Vai conduzindo, vai trabalhando a bola, Alan Patrick adiantou. Tem espaço e tem categoria. Olha a chegada na boa do Igor Pelot. O lançamento, ficou cara a cara, Enevalência, driblou Léo, Enevalência bateu pro gol, Léo Jardim. Esse Alan Patrick, Enevalência, condição legal. Aparentemente tinha condição legal. E uma ótima... Você tá procurando alguém. Ginga na frente do Paier. 10 contra 10. Talento contra talento. Paier na marcação. Patrick toca. Não é muito... O que vai sair é o Arangues. Arangues e Alan Patrick. Pra entrada do Bruno Henrique, número 8. É pena. Falando em Carlos. Carlos Eduardo Lino. É aí você vê a qualidade de elenco, né? E aí você vê a qualidade de elenco, né? E aí você vê a qualidade de elenco, né? E aí você vê a qualidade de elenco, né? E aí você vê a qualidade de elenco, né? Tchau.